Fala família Tricolor, tudo tranquilo? Espero que sim Vim falar do jogo de amanhã entre Haas vs São Paulo Pela Libertadores, o jogo ocorre aí nessa terça-feira, 9h30 da noite Na Argentina O Tricolor enfrenta o Haas Nessa terça-feira aí, em duelo de volta das oitavas de final da Libertadores O zagueiro Miranda e o meio atacante Rigoni viajaram aí com São Paulo Na tarde dessa segunda-feira aí para a Argentina E deve reforçar o time aí no duelo dessa terça-feira contra o Haas O atacante Luciano, porém, não acompanhará a equipe aí Não vai viajar com a delegação É a boa notícia que o Miranda e o Rigoni aí vão para o jogo E vão entrar de titular Provavelmente aí Os três jogadores aí se recuperam de lesão Musculares E foram desfalcas aí no jogo de ida Na semana passada Que terminou empatada aí por 1x1 no Morubi Foi um jogo bem duro para o São Paulo A partir dela empatou 1x1 E esses jogadores que estão votando aí em Miranda, Rigoni Vai agregar bastante aí O São Paulo precisa de uma vitória aí ou de um empate Por dois gols mais Gol aí para avançar as quartas de final O gol fora de casa aí É critério de desempate no mata-mata da Libertadores Então se for 2x2 o São Paulo passa 2x2, 3x3 Dependendo aí Como que for o São Paulo passa Porque o critério tem o critério de desempate aí É... Se for 1x1 Vou para os pênaltis É... Vai ser um jogo bem duro É... Eu acredito que o São Paulo passa É... Queria acreditar até o fim Dá para ganhar desse time da Argentina aí Esse Haas É um time bem enjoado Eu não queria pegar esse... O Haas Que já deu trabalho aí na fase de gol É um time cardido Chato de jogar Mas acredito que dá para o São Paulo passar aí São Paulo ser São Paulo mesmo Mostrar aqui Mostrar como que é A tradição do São Paulo na Libertadores E para cima dá para ganhar É... Vou falar aqui como vai ser o provável time Então o São Paulo vai entrar aí com o Thiago Roupi no gol É... A Borleda E Léo Na zaga Na lateral direita Igor Veniço Na esquerda O Hélito Daniel Alves ainda segue na Olimpíadas Lá e está desfalcando nós aí É... Primeiro volante Luan No meio ali Mais à frente Rodrigo Nestor e Igor Gomes Rodrigo Nestor ali fazendo de segundo volante E no ataque Rigoni e Pablo Pode ser que entre o Vitor Coena aí Mas está um dano aí Que vai ser o Paulo É... Entre os dois ali São seis por meia dúzia Pablo e Vitor Boeno Os dois ali Não estão jogando muito bem aí Mas entre os dois Quem fez o último gol aí Foi o Vitor Boeno Quem está com um pouquinho mais de confiança Mesmo que ele perdeu aquele gol Mas ele fez um gol Foi o Vitor Boeno Mas o que estão a entender aí Que vai ser o Pablo O São Paulo precisa contratar um centroavante urgente E está sem dinheiro O Crespo até desabafou aí O São Paulo está sem dinheiro Por isso que ia contratar o Caleri aí E pagar só ano que vem Porque não tem dinheiro Está complicada a situação É... Vamos esperar para ver aí Vamos torcer aí Que chega um centroavante logo aí Deixa seu like Beleza Quem é novo no canal Se inscreve Compartilha também Deixa seu comentário Que é muito importante E tamo junto Forte abraço E vamos São Paulo